MÚSICA Onde eu chego lá Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Ilha dos Desafios Onde eu chego lá Por incrível que pareça Essa prova foi muito emocionante Mas por incrível que pareça Temos dois eliminados nessa semana Na Ilha dos Desafios Punho de Ferro e Flecha caíram Eu juro pra todos vocês brasileiros que estão me assistindo Que eu vou voltar Eu vou voltar E a bola caiu no terceiro buraco Foi Atirou, atirou, atirou forte Onde que a bola vai cair? Onde que a bola vai cair? Primeira sexta! Então o Woody é o eliminado dessa semana Por um milagre Por um milagre Finhas não é eliminado Por um milagre Mas o problema É que não consegue ligar direto Com a verde Caiu Fez apenas dois pontos também O Finhas E foi pior que o Vanellop Vanellop não acredita Não acredita Ela que falhou Acabou levando a sua equipe Para a morte E agora a Finhas Falha E consegue livrar Vanellop Desse peso Agora a Finhas está Aí na beirada Da eliminação Das partes que não é acessível Olha lá Ele está passando pelos martelos agora Boa noite Brasil Estamos aqui para a grande final do nosso reality show Aqui a nossa ilha dos desafios Bom pessoal Depois de 20 semanas Aqui confinados na nossa ilha Dois participantes chegaram a grande final Finhas E Punho de Ferro Eram 21 no começo E se reduziu apenas dois Caraca Depois de tanto tempo Tanto apoio Do nosso público Maravilhoso Conseguimos chegar aqui No episódio de número 21 Que é a nossa grande final Queria agradecer primeiramente A quem Acreditou Na equipe azul Ou especificamente no Finhas Ou também quem acreditou Na equipe verde Ou especificamente no Punho de Ferro Que vocês acertaram Quem acreditou Que eles estariam na final Então Vocês foram muito importantes Quem sempre estava motivando os times A equipe roxa Provas que eu achei que foram bem interessantes E a última prova E a última prova decisiva Vai ser a da caixa da morte Bom Brasil A vitória A vitória na primeira prova A vitória na primeira prova Aqui da grande final Finhas realmente foi muito mal Escolheu uma arma ruim também Mesmo que ele tivesse usado aquela arma Já sabíamos Quando fizemos essa prova Que a arma era muito ruim E ele resolveu sair no soco Deu um soco muito fraco E isso Levou a vitória Do Punho de Ferro Bom Finhas já está posicionado Para fazer a segunda prova E a da corrida Já entrou no seu carro Vamos dar liberação 3-2 Não pode ir E foi Finhas iniciou a prova Parece que ele começou a prova De jeito lento Essa primeira reta Que era muito boa Para pegar boost Ele não pegou Fez a primeira curva Até que tranquilo Sem nenhum problema E o Finhas Não está dando Nenhuma pirueta Nenhuma cambalhota Para pegar boost Ele está indo Na tranquilidade mesmo Não sei se essa é uma estratégia boa Porque ele pode Pode ser bom e ruim Ele pode estar indo muito mal Indo muito devagar Ou pode tentar Pegar muito boost E acabar caindo Desconcentrando Bom Mas ele está indo lentamente mesmo Já está na terceira curva Vai fazer a última curva E a quarta e última curva Beleza Tranquilão Chegou E passou na linha de chegada Com 44 segundos Bom Agora veja O Punho de Ferro Já está posicionado No seu carro Ele tem que fazer Em menos de 44 segundos Demos a liberação Ele foi O Punho de Ferro foi Já pegou o boost Já começou bem diferente Do Phineas Começou já dando pirueta Para pegar o boost Mais uma Ele já Pega o primeiro Pega o primeiro turbo E pegou Pegou Será que ele vai usar aí? Aí é meio traiçoeiro Porque as vezes o pessoal Não consegue sair direitinho Mas ele conseguiu ir bem Conseguiu ir bem Saiu da ponte direitinho Deu uma entortada no carro Mas ele Nossa Foi muito devagar Ali naquela subida O carro está bem devagar Aí nessa curva Ele não está controlando bem E foi dado Uma pirueta E caiu O Punho de Ferro caiu Vai ter que fazer tudo de novo Deu um boost Caraca Esse boost aí Ele quase caiu E caiu de novo Caiu de novo E já deu tempo O Finhas já ficou com um tempo menor Nem vai terminar a prova Não vai perder o seu tempo O Punho de Ferro Não consegue terminar a prova E o vencedor dessa segunda prova Foi o Finhas Vamos dar liberação 3, 2, 1 Pode ir E foi Finhas foi Entrou Beleza Conseguiu Aí é nota de juiz Ok Vai ser nota de juiz nessa Finhas está andando tudo de ladinho Apenas dando Umas voltas Mostra um bom É Equilíbrio na moto Mas ele tem que fazer mais do que isso Para Conseguir se manter na prova Então Finhas já deu outra pirueta Deu mais uma Conseguiu subir na beirada Mas só dando volta Finhas só dando volta Tentou pular no fogo Passou pelo fogo Deu uma batida lá Tenta soltando fumaça Não teve sucesso E bateu Bateu e caiu Não teve muito sucesso Agora Vamos chamar o nosso Jurado muito especial Aqui Para a nossa prova Para ele Dar a nota Para o Finhas Agora é a vez De Punho de ferro Vamos a liberação 3, 2, 1 Pode ir E o punho de ferro foi Finhas realmente foi muito fraco Na apresentação dele Mas agora o punho de ferro Tem que ir melhor Já começa com uma pirueta Foi pelo outro lado Deu outra pirueta Começa bem até Deu mais uma Começa a andar de círculo Finhas recebeu muitas críticas Por só andar de círculo Deu outra pirueta Tentou subir Não conseguiu Foi de ré Opa Tentou uma pirueta de ré Não conseguiu Essas paradinhas aí Foram muito ruins Realmente Mais uma pirueta Tentou bem Nossa Conseguiu dar Uma levantada ali Deu outra pirueta Bateu Mas não caiu da moto Deu duas piruetas seguidas E caiu Caiu Realmente foram Muito parecidas As duas provas Mas isso aí Fica a critério Do nosso juiz O Finhas Fez uma prova Muito monótona Ele não Não fez nada demais Apenas andava em círculo Dava algumas piruetas Realmente Não foi uma prova Muito boa Vou dar a nota 5 O Punho de Ferro Também não fez Uma apresentação Muito boa Muito parecida Com a do Finhas Ele acabou dando Umas batidas Que fazia ele Perder um pouco de ponto Mas ele acabou Dando uma levantada Ali no aro de fogo Deu uma cambalhota dupla E isso dava um pouco Mais de pontuação Pra ele Mas também Foi uma apresentação Muito ruim Mas eu dou Uma nota 6 Para o Punho de Ferro Então Eu decreto Que o vencedor Dessa terceira prova É o Punho de Ferro Bom Brasil Agora estamos Na nossa quarta prova A prova Das plataformas Sobre a lava E bom Vocês podem perceber Que está um pouco Diferente a nossa prova Do quando foi A nossa primeira vez Nesta prova Estamos sem cores Porque agora Vai vencer Quem chegar no final Mesmo Não vai ter essa De plataforma Valendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Vai ganhar Quem chegar Ali no finalzinho Aqui na nossa Plataforma Branca e azul Ok Então vamos lá Nossos participantes Já estão se posicionando Vamos lá Conferir a prova Do Finhas Bom Finhas Já está posicionado Para iniciar A nossa quarta prova Da final 3, 2, 1 Pode ir Finhas vai pelo meio Não Finhas vai pela direita Meu Deus Finhas É corajoso mesmo Caminho da direita É o mais difícil Realmente É muito fácil De se morrer Pelo caminho Da direita Essas plataformas Nossa É muito difícil Passar pelas plataformas Finhas parece Estar meio louco Mas foi Já pulou Finhas está no embalo Mesmo Conseguiu passar Chegou Inacreditável Chegou Tomou uma pancada Mas conseguiu Inacreditável Finhas conseguiu Completar a prova Pelo caminho Da morte Inacreditável Brasil Inacreditável Finhas conseguiu Passar pelo caminho Da morte Simplesmente Não tenho o que falar Inacreditável Mandou muito na prova E agora vai ser Muito difícil Para o Punho de Ferro Conseguir fazer a mesma coisa Agora é a vez O Punho de Ferro Não sabemos O que ele vai fazer Será que ele vai arriscar Pelo caminho Da morte Ou será que ele vai Tentar pelas plataformas Não sabemos Mas vamos dar liberação Punho 3, 2, 1 Pode ir E Punho resolve Resolve pelo meio Resolve pelo meio Realmente Muito difícil Ele pulou Pulou já na primeira Plataforma Vai ser muito difícil Conseguir Nossa Já fez um pulo Muito arriscado Pulou já nessa Plataforma Ele vai pular Nessa pequenininha Conseguiu fazer a Transferência Ele vai ter que fazer A transferência Para outra ali Essa daí É muito arriscada Da esquerda dele Vai tentar Da direita Apesar de ter Uma armadilha nela Punho de Ferro Foi Conseguiu Está avançando Muito bem Punho de Ferro Muito bem O Punho Foi fazer o pulo Chegou em outra Punho está chegando O Punho está chegando Fez mais um pulo Chegou O Punho está indo muito bem Ele está indo muito bem Vai pular Mais uma Plataforma Tomou um hit Caiu Se distraiu E na última Plataforma Ele ia chegar Na última E era só Pular no ventilador E foi atingido Pelo martelo Punho fez uma prova Inacreditável Também Na prova original O pessoal Não conseguiu passar Nem da segunda Plataforma Praticamente E o Punho de Ferro Mandou muito bem Muito bem mesmo Parabéns ao Punho Mas não foi o bastante Finhas ganhou a prova E agora Vamos para O Desempate Brasil Então chegamos na nossa última prova A famosa Caixa da morte Será que nossos participantes Vão conseguir se manter bem Em cima Será que alguém vai falhar logo no começo Não sabemos Finhas não foi bem Eu lembro na sua prova Da caixa da morte Então Esperamos um resultado melhor dele Só sei que eu vou dar liberação Finhas vai ser o primeiro Três Dois Um Pode Ir Foi Finhas entrou Finhas entrou na caixa da morte E vai tentar se manter Opa Tomou um hit Não caiu Olha a plataforma girando Ele está se afando muito da morte Muito mesmo Finhas está mantendo uma técnica boa Parece que ele vai se manter Só nessa daqui É só ele não perder a tensão Tomou um hit Tem que tomar cuidado na hora de pular Porque tem Bartelos passando E isso pode fazer Ele cair Caiu Caiu com 27 segundos Punho de ferro Precisa apenas De 27 segundos Para se tornar o campeão Da ilha dos desafios Será que ele consegue? Será que ele não consegue? Vamos descobrir agora Brasil Punho já está posicionado Parece muito concentrado É a prova da sua vida Para se tornar um grande campeão Precisa ficar mais de 27 segundos 28 mais ou menos Na edição a gente vai ver certinho Mas É por aí Vamos dar a liberação para o punho 3, 2, 1 Pode Ir Punho foi Punho entrou Vai se mantendo aí Dentro Nossa Tomou muito hit Mas não caiu no buraco Não caiu no buraco Já deu 10 segundos de prova E o punho está pulando Está pulando de prova em prova Será que ele vai conseguir? Tomou um hit Não está levantando Vai virar na plataforma Não caiu Muita pressão Está acabando o tempo Brasil Está acabando o tempo Brasil Caiu Finas é campeão Acabou a ilha Para o punho de ferro Faltando Acho que 2 ou 1 segundos Meu Deus do céu Inacreditável Brasil O Finas É o grande campeão Dessa ilha Dos desafios Por 2 segundos Aproximadamente O Finas consegue O seu título Da ilha dos desafios É Brasil Finas campeão Do nosso reality show Da Cooper TV Finas conseguiu Depois de muitas semanas Muitos meses fora de casa De até acabar as férias dele Mas ele foi o grande campeão Numa prova Inacreditável Uma final emocionante Com altos e baixos De cada participante E essa última prova Simplesmente Inacreditável Por questão de segundos Finas foi o grande campeão Da ilha dos desafios Quero parabenizar A todos Que estavam torcendo Para o Finas Desde o primeiro episódio Ou torcendo Para qualquer um Da equipe azul Finas conseguiu Ganhar A ilha dos desafios Está fazendo a sua volta Olímpica agora Porque ele foi O grande campeão Filhas O campeão Da primeira edição Da nossa Ilha dos desafios Queremos dar os parabéns Também para Punho de Ferro Que conseguiu Fazer uma ótima campanha Conseguiu voltar Com a ajuda do povo E chegou na final Comandou muito bem A equipe roxa Mas não deu pra ele Realmente No finalzinho Ele ficou numa plataforma Que virou na hora Que ele caiu lá Não deu pro Punho de Ferro Não conseguiu Mas temos que dar Os parabéns pra ele Que comandou muito bem Acabou comandando A equipe roxa Ele foi o símbolo Da equipe roxa Que ninguém nunca acreditava Que ia aparecer Na nossa ilha E apareceu Mas A vitória É do Finas Bom vamos deixar o Finas Comemorando aí Porque já recebeu informação Que o Punho de Ferro Já está posicionado Pra sua eliminação Vamos fazer um corte De câmeras Muda pra câmera 2 Já estamos vendo O Punho de Ferro O Punho de Ferro Dê sua declaração Vamos ativar o microfone dele Por favor Produção Já está ativado Pode falar Bom Eu estou muito chateado Por ter perdido Eu achei que eu tinha potencial Pra ganhar Primeiramente Eu queria agradecer A toda A minha Equipe Que me apoiou Sempre Tanto A equipe verde Tanto a equipe roxa Queria agradecer A todos os meus fãs Todo o fã clube Qualquer coisa Que estava torcendo por mim Muita gente me apoiou Que fizeram voltar pra ilha E acreditavam na minha vitória Mas eu dei o meu melhor Não consegui Claro que eu estou triste Mas esse não era o meu objetivo Meu objetivo Meu primeiro objetivo Sempre foi ganhar Mas depois do momento Que eu fui eliminado O meu primeiro objetivo Passou a ser eliminar o Yondu E eu consegui com sucesso Então Como eu consegui O meu principal objetivo Eu não saio triste Dessa ilha Saio de cabeça erguida Parabéns ao Finhas Ele ganhou Espero que ele Aproveite bastante Esse título Porque vai ser conhecido No mundo todo Pelo resto da história Como o vencedor Do primeiro Yelit Show aqui Da Ilha dos Desafios Mas É isso aí Eu espero ter feito história Eu agradeço a todos Espero que todos Lembrem de mim também Pelo que aconteceu Com o Yondu e tudo Mas é isso aí Saio de cabeça erguida Quero agradecer a todos Programa maravilhoso Mas Agora Eu deixo A ilha Tchau 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 Saudade Foi muito bom Passar esse tempo aqui Valeu Falou Uh Bom Brasil Não sabe se vão ter Outras edições ou não Depende se o pessoal quiser Mas Esses daqui São alguns Dos prêmios Que ele ganha Ele ganhou Um helicóptero Oficial de guerra Ganhou um carro esportivo De 2 milhões de reais Ganhou um snowmobile Ganhou uma moto voadora E também acabou Ganhando um caminhão Então Então Foram ótimos prêmios Para o Finas Além disso Ele ganhou uma casa Na praia Vocês estão vendo aí A foto da casa Que o Finas ganhou Casa em Miami Realmente vai Espero que ele aproveite Bastante Passe muito suas férias lá Ele também ganhou Um time de futebol Sim O Finas acabou ganhando Um time de futebol Ele é o mais novo Dono do Tupi Da série B Sim Finas é o novo dono Do Tupi Espero que ele faça Um bom investimento E sua mais importante Conquista É que ele conseguiu O certificado Que passou de De ano Passou na escola Então Agora ele tem um certificado Que terminou Fundamental 1 Fundamental 2 E ensino médio E também Já terminou a faculdade Para isso Ele sempre pode estar de férias Porque ele já Terminou tudo Ficou livre de tudo E aí Pode continuar De férias para sempre Que nem ele sempre fez E fez muito sucesso Para garantir Aí O apoio de todos Todo mundo conhece ele Por causa disso Ele já tinha o seu programa E vai continuar com tudo Então o Finas agora Realmente tem muitos investimentos Para cuidar Não vai ter tempo para a escola Então por isso Nós conseguimos Passar ele em tudo De todos os anos E esse foi o grande prêmio Do Finas Então galera Espero que vocês tenham gostado De todo o nosso reality show O Finas já vai se despedir De todos vocês Mas já vou dar Um encerramento Espero que vocês tenham gostado Da nossa série Da nossa É Todo esse reality show Todos esses meses Que se passaram Todo domingo O pessoal querendo assistir Quero agradecer o apoio De todos Comentário de todos E Vou ficando por aqui E até Quem sabe Há uma segunda temporada Do Ilha dos Desafios Será que vai ter Será que não vai ter Não sabemos Mas vou ficando por aqui O programa Se encerra Com a despedida do Finas Valeu pessoal Falou E agora Fiquem com o discurso do Finas Juro que eu não acredito Que eu ganhei Sério Tô muito feliz E Cara Eu nem sei dirigir Mas Tudo bem Eu ganhei tudo isso O mais importante É que eu passei na escola Tô muito feliz realmente E cara Essa ilha É minha Eu ganhei O reality show Então cara Tô no topo da ilha Vou encerrar aqui O meu discurso com vocês Queria agradecer a todos Que me apoiaram fortemente Muita gente não gostava de mim Mas eu não ligo O que importa É que o pessoal que Gostava de mim Me apoiou E eu consegui Representar Toda a equipe azul O pessoal que apoiava A equipe azul Me apoiava Então Eu consegui Valeu galera Estou muito feliz De ter ganado todos esses prêmios E o mais importante O título De vencedor Da primeira edição Da ilha dos desafios Então Eu vou ficando por aqui Eu tenho que voltar Estou com saudade do Perry Saudade do Ferb Saudade dos meus pais Minha irmã Então É isso aí Muito tempo fora de casa É muita pressão Pra cima de todos Queria parabenizar Todos os participantes Que foram muito bem E É isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado A todos E É isso aí Esse é o fim Valeu pessoal Tchau 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 Tchau